Você, está frustrado que não aprende inglês? Está triste que nunca vai conseguir namorar uma gringa? Seus problemas acabaram! Inscreva-se agora no evento online e 100% gratuito do Paulo Nideck e destrave o seu inglês. O link está na descrição. E aí, tudo bem? Olha, eu estou aqui com o Rodrigo Mesquita, meu amigo, terapeuta, que trabalha com florais de bar. Essa é uma das abordagens dele, que ele é fera. E, Rodrigo, existe uma fórmula mágica, esse é o floral que você toma. Por exemplo, o cara quer aprender melhor o inglês, quer aprender melhor o idioma. É tipo uma mágica, eu tomo aquilo, é possível, ajuda? Como é que funciona? Então, na verdade, eu vou primeiro falar do que é o sistema do floral de bar. O floral de bar, ele vem das essências das flores. As flores têm propriedades energéticas que, quando entram em contato com o campo energético nosso, tem o poder de desbloquear, remover os nossos bloqueios. Então, de uma forma bem simples. Como o bloqueio de falar inglês, por exemplo. Se o cara tem bloqueio, se sente bloqueado, pode ajudar. É, a pessoa tem um bloqueio para aprender línguas. Então, uma pessoa que tem bloqueio, muitas vezes ela se sente desesperada na hora de uma avaliação, na hora de uma prova. Ansiosa. Na hora que ela vai falar inglês, ela pensa muito para não falar errado. Então, tudo isso é bloqueio. É muita autocrítica, medo de errar. É, basicamente, quando a gente está falando sobre o bloqueio, a gente está falando do medo de errar. Não só do inglês, talvez. Não só do inglês. E uma característica muito comum é o desespero na hora da prova. Esse é branco. Isso é muito comum. Bom, então, uma dica que eu daria, um floral que eu daria, seria um floral chamado LARCH. L-A-R-C-H. LARCH. O que faz esse floral? Esse floral, ele vai remover os bloqueios que a pessoa tem em relação a si mesma. Do tipo, eu não sou capaz. Eu não consigo. Ah, não. Em inglês, eu tenho bloqueio. Matemática. Aí, tem bloqueio em matemática. Tem um bloqueio em redação. Me dá um branco, não sai nada. Então, o que esse floral faz? Ele vai despertar o positivo. Qual é o positivo? É a pessoa acreditar nela mesma. Acreditar que ela é capaz. Mas, substituir uma ideia negativa do tipo, eu não consigo, eu não faço isso bem. Vai remover esse bloqueio e vai aparecer a virtude, que é... Eu ter asas para ir em direção aos meus objetivos. Dá mais autoconfiança. Autoconfiança. Essa é a palavra. Agora, sempre lembrando, a gente vê em farmácias, fórmulas montadas. A gente tem que sempre que lembrar que o floral, ele trata a pessoa, como ela reage diante daquela situação. E cada pessoa age e reage de uma maneira. Então, a indicação desse floral são para as pessoas que não acreditam em si dentro de um determinado assunto. O fato de eu não acreditar em mim em matemática não quer dizer que eu não acredito em mim em outra atividade. Uma outra atividade. Então, é um floral que libera as nossas asas para voar e o nosso potencial. É o floral para despertar o nosso potencial. Dá mais autoconfiança e tudo. Autoconfiança. Agora, assim, eu vou dar um depoimento rapidinho aqui, que eu particularmente não acreditava em florais de barro. Eu sou muito cético. Eu falei assim, porque quimicamente não tem. Eu falei, isso aí não está com nada e tal. Aí o Rodrigo fez um desafio comigo. Ele falou, você não acredita? Não tem problema nenhum. Não precisa acreditar. Você toma, vai tomando e tal. Mas tem que tomar. O mínimo você faz isso aí. Ele falou, experimenta e tal. Eu fui tomando lá quatro vezes por dia e tal. Não sei o que. Essa é a indicação mínima. Quatro gotas, quatro vezes por dia. Ah, essa é o mínimo? Nem sabia. Sempre quatro gotas. De gotas nunca vai ter. É, quatro gotas, quatro vezes por dia. Aí ele me lançou esse desafio. Aí eu falei com ele. Foi bem sincero. Eu falei, Rodrigo, eu não acredito. Ele não precisa acreditar. Ah, você toma e depois você me conta. Aí eu fui e levei a sério. O que eu tinha a perder também? Aí um mês depois, até menos tempo depois, eu comentei com ele. Ele falou, olha, dá uma diferença. Eu realmente estou me sentindo diferente. No sentido que ele avaliou a minha questão, fez o atendimento legal. Isso é uma forma particular, individualizada. Sim, claro. Não é uma coisa genérica. Não é uma fórmula mágica. É importante falar isso. Que não é falar, toma isso aí, você vai falar um dia, dois dias. Toma isso aí. Um mês depois, você vai estar mais autoconfiante. Vai conseguir falar inglês e tal. Não é isso, né? Então, eu comecei a tomar e tal. E um mês depois, dentro daquela questão que a gente trabalhou, de se conhecer melhor e tudo. Eu falei, olha, interessante. Realmente eu vejo diferença. E assim, não é que vi a diferença que hoje eu estou me sentindo mais disposto. Ou isso e aquilo. Não, vi diferença de uma maneira que eu não via. Uma abordagem falou, opa, isso aqui é diferente. Eu não tinha isso aqui. Não tinha esse insight, essa percepção. E é realmente, parece, não é. Parece mágica. Parece, mas não é. Não é mágica. Mas parece mágica. Coisa diferente. Vocês podem pesquisar e ver. A terapia floral, ela é adotada, por exemplo, dentro da saúde pública, do estado, do município. Você tem uma tradição aí de 80, 90 anos da terapia floral de barro. E lembrar que o conjunto, o conjunto de essências, são 38 essências, mais o Rescue Remedy, que é usado para situações de emergência. Olha. Você faz uma prova, vai no dentista, vai viajar. São situações que tiram a gente do equilíbrio. Esse Rescue Remedy, ele é o quê? Ele é mais forte um pouco? Não, ele é voltado para situações de emergência. Teve um acidente, a pessoa não pode ficar desacordada. É um floral que se chama de resgate mesmo. Ele é ótimo para você ter uma boa noite de sono. Ele é usado com esse foco, para situações de emergência. E, como ele te devolve o equilíbrio, ele é perfeito para o sono, por exemplo. Então, assim, cada uma dessas 38 essências, ela trata um determinado padrão de emoção, uma determinada emoção, um padrão de caráter ou de uma forma de pensar. Essa ideia de uma forma bem rápida e objetiva. Ah, que legal. Legal. Olha, eu vou falar, esse depoimento que eu disse, eu realmente era cético, não acreditava. O Rodrigo também fala inglês e francês, então ele tem propriedade para falar, não é? Tipo, ah, toma isso aí porque eu entendi. Não, ele também tem propriedade técnica no sentido do nosso canal, do nosso trabalho que a gente faz. E, assim, se você não acredita, como eu não acreditava, eu acho que a melhor forma é igual ele fez comigo. Tenta. Tenta um desafio. Procura um terapeuta sério, como o Rodrigo, o link está aí embaixo, tal, como você pode encontrá-lo. Mas eu lançaria o desafio. Conta você mesmo, assim, fala. Tenta. Não tem nada a perder. Isso aí. Então, eu acho muito legal. Independentemente de você acreditar ou não, vai funcionar. O tempo varia para cada pessoa. Naturalmente. Cada pessoa tem a sua individualidade. É, no meu caso, duas semanas, pouco tempo depois eu comecei a falar, opa, isso é diferente. Isso é muito importante. Quando você trabalha com poucas essências, por exemplo, uma essência como essa, só uma essência, você vai sentir muito mais rápido, né? Diferente de você montar um composto, sei lá, seis, sete essências. Não faça isso, porque você não vai perceber nada. Sete coisas para você perceber, você não vai perceber nada. E até gera uma certa incredibilidade com o sistema. Use essa essência, que chama-se L'Arche, para o beijo bloqueio. Se você se sente bloqueado para aprender línguas, para aprender inglês, use essa essência chamada L'Arche. Procure uma farmácia da sua confiança, que utiliza uns florais de barro originais e peça L'Arche. Você pode, adiciona o Brandy, que é o conservante do floral. O floral, ele vem assim, um frástico de tratamento, são 30 ml, sendo 20% o Brandy, que é o conservante. Você tem para conservar quatro gotas, quatro vezes ao dia. Olha que interessante. Olha, se eu fosse você, e você ficou interessado nesse vídeo, eu falo como se diz em inglês assim. Get and run with it. Você pega essa informação e corre atrás, porque eu faria isso, como eu fiz. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nideck, com o Rodrigo. Se você quiser procurar, o link está aqui embaixo também. Pesquisa sobre, lança o desafio, eu acho legal. Paulo Nideck, com o Rodrigo Mesquita, psicólogo, terapeuta de florais de barro. Muito obrigado por assistir, e até a próxima. Tchau, tchau.